Olá pessoal, Vinícius Rocha aqui. Hoje estou em Sapiranga, no bairro 7 de setembro, para mostrar esse sobrado de alto padrão. São 113 metros quadrados. Vem comigo, vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom pessoal, hall de entrada. Sala de estar, sala de jantar e cozinha integradas. Espaço legal para reunir a família, para fazer um churrasco, para juntar os amigos, para juntar as pessoas que tu mais gosta, para curtir esse momento. Estamos no quarto de solteiro, piso laminado, espera para o ar-condicionado. Bom, aqui nós temos um outro quarto de solteiro, também pode ser usado como escritório. Rebaixa em gesso, espera para o ar-condicionado também. Vamos para o próximo cômodo. Estamos agora no quarto principal, a suíte. Temos aqui o banheiro, todo ele em revestimento de porcelanato. O mais legal é que a suíte, ela possui a sacada. Espaço legal para aproveitar e curtir os momentos.